Eu ontem tive um pesadelo e descontei na namorada Tome, 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 tome perrada, eu era escupião e ela levava a picada Tome, 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 tome perrada, eu era escupião e ela levava a picada E o contato é 7799868245 Bota o nome na frente que senão não vai não viu Eu antes tive um pesadelo, descontei na namorada Eu era escorpião e ela leva Eu antes tive um pesadelo, descontei na namorada Eu era escorpião e ela levava picada E tome, 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 perrada Eu era escorpião e ela levava picada E tome, 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 perrada Eu era escorpião e ela levava E tome, 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 tome Eu era escorpião e ela levava picada Tome, 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 tome Que ferrada Eu era esgobião e ela lê Tome, 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 tome Alô, Tupunaré Bandeira Tamo junto, parceiro Ao vivo na cidade de Acapulho Acapulco